Quero também saudar a você que está conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América, aqui no canal Mãe Piedade no YouTube, que conosco também saúda a Virgem da Piedade. Sejam bem-vindas vocês que estão aqui presencialmente na casa de Nossa Senhora. Esta seja uma experiência transformadora onde vocês e todos aqueles que se unem a nós podem experimentar esse amparo. Esta que, nas nossas aflições, nos toma no colo e percebemos, ela é o consolo de Deus para nós. Obrigado você, membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. É sua generosidade que faz estarmos unidos agora pelos veículos de comunicação para rezarmos este Santo Terço. Boa noite, Dona Jéssica. Seja bem-vinda. Boa noite, Padre Filipe. Muito obrigada. Boa noite, Filipe. Seja bem-vindo. Boa noite, Padre. Muito obrigado. Sua bênção. Deus o abençoe. Minha saudação ao Filipe e ao Gabriel que estão nos estúdios nos ajudando. A todos que estão lá na Rede Catedral de Comunicação Católica. Rezo por vocês, em especial vocês que estão sentindo esta desolação, a angústia, a dor. Maria é o amparo dos desamparados. Ficava eu pensando que o autor da letra desta canção estava muito inspirado quando escreveu isto. Porque, de fato, é isto que nós experimentamos. Olhar para Nossa Senhora como o amparo dos desamparados, além de ser uma ousadia, é uma certeza. Quem se reconhece desamparado, que já é uma virtude, no mundo de aparências, no mundo onde todo mundo quer ser aquilo que não é, reconhecer o que de fato é, é uma grande virtude. E reconhecer também que em Maria nós encontramos amparo para os nossos desamparos. Graça para as nossas fraquezas. Não porque ela é alguém diferente de nós, mas porque sendo em tudo semelhante a nós, aprendeu a amar sobre todas as coisas o autor e consumador de nossa fé. Saudar a Nossa Senhora com cada ave maria, assim como o anjo a fez, é também nos colocar nesse colo para que a gente encontre um alívio, não só para o nosso corpo, mas, sobretudo, para o nosso desânimo. Meninos, quais são as intenções de vocês para este texto? Hoje, em especial, coloco a vida da Bárbara, que está à espera da Aurora. Que Nossa Senhora coloque ela, a Aurora, no colo dela, para poder amparar todo o momento difícil que ela está passando agora. E coloco também a minha cunhada, que está vivendo pós-parto, que não está sendo fácil. Cada dia está sendo um desafio. Quero colocar a intenção desse santo terço, toda a minha família, em especial o meu sobrinho, que está se recuperando de uma pneumonia, e também a todos os enfermos. Eu rezo esse terço hoje, de modo particular, por todas as pessoas que, assim como José, no Egito, na primeira leitura de hoje, precisam reconciliar com a sua própria história. Que o Senhor conceda àqueles que não se dão o perdão, àqueles que não se param de culpar, ou que carregam pesados fardos, por não assimilarem vivências e experiências do passado, a graça da cura interior, ao rezar esse terço. Rezo na intenção de vocês, que peregrinam a este santuário. Rezo também por todos os pedidos de oração, que estão chegando aqui agora no nosso canal Mãe Piedade. A Valdeci Campos, a Maria Glória Freitas, Fernanda Marquio Reto, a Mercê Sousas, e tantas outras pessoas que estão aqui no YouTube. Por favor, nos dê o seu like, joinha. Manda os coraçõezinhos ao longo da transmissão. Isso faz com que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas aqui no YouTube. Rezo também pela Yara. Se Deus me deu a inspiração da letra desta música que acabamos de cantar, a melodia da Yara, ela que com muito carinho transformou em canção esta oração. E justamente esse tempo desafiador que ela está passando, a recuperação da voz, ela que tem esta voz belíssima, como a da Jéssica, a da Bárbara, mas que está impossibilitada de cantar. Fico eu pensando também na agonia, dela nos ajudar aqui, querer, e para recuperar-se, ter que poupar a voz. Yara, saiba que estou unida a você em oração, bem como a todos os nossos funcionários e colaboradores, assim como a Bárbara, que está se preparando agora, contando os minutos para o nascimento de sua filha. Rezo também por vocês, que aqui estão a Jéssica, o Felipe, e rezando por eles, por todo o time de funcionários e colaboradores aqui do Santuário Basílica, Nossa Senhora da Piedade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna. Amém. Em louvor e honra ao único Deus verdadeiro, a Santíssima Trindade, Pai nosso que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com Maria, obra-prima do Criador, louvemos o Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Com Maria, Mãe do Verbo Encarnado, louvemos o Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Com Maria, esposa de Letíssima do Paráclito, louvemos o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarta-feira, é dia de lançarmos o nosso olhar para o alto. Lá onde Cristo está, à direita do Pai. Ele nos revelou a sua glória. Por isso, com Maria, nossa mãe, e junto de toda a igreja, nesta noite, meditemos a glória que o Cristo nos revelou, meditando e rezando os mistérios gloriosos. No primeiro mistério, a esperança voltou. Aleluia, o Senhor ressuscitou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós. No segundo mistério, na sua ascensão, volta ao Pai o manso e humilde coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nós, nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós. No terceiro mistério, a promessa chegou, o Espírito de Deus Jesus mandou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós. No quinto mistério, coroada é Maria, que foi serva e por isso é rainha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Maria, santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Olhos voltados para o céu. E por eles construir a nova vida. A nova vida. Infinitas graças nos dão, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos, agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais os obrigar, vos saudamos como a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vão ver. E depois deste destelo, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Mãe da Piedade, Padroeira e Senhora Nossa. Recorro a vossa proteção e a vós consagro a minha vida de discípulo missionário. Em vosso coração, Mãe compassiva, deposito agora confiante minhas súplicas e necessidades. Você que nos acompanha pelos veículos de comunicação, estenda suas mãos sobre a água que você deseja que a seja abençoada. E juntos rezemos, pedindo a Deus Todo-Poderoso que santifique a água, criatura dele. E seja para nós um sacramental da sua presença e do seu amor. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Deus Eterno e Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção. Fizestes da água, vossa criatura, um instrumento de vida e de purificação para os seres vivos. Santificai a água que aqui neste santuário vos é apresentada, bem como a água que os vossos filhos em casa agora rezam implorando a bênção. Fazei que ela, robustecida pela vossa graça, nos livre da tentação do demônio, traga saúde aos nossos corpos, tranquilidade aos nossos pensamentos e paz ao nosso coração. Dê, ó Pai, por vosso Filho, que tudo aquilo que por esta água for tocado, ou toda pessoa que dela fizer uso, a força de vossa bênção. Pelo mesmo Cristo, Jesus, nosso Senhor, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da toda Santa Mãe de Deus, a bem-aventurada e sempre Virgem Maria, desça sobre vós, copiosa, qual o sereno que cai do céu. A bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jéssica e Filipe, gratidão por tudo que fizeram ao longo deste dia e ao longo de outros muitos dias que nos abrilhantam com o talento de vocês aqui no santuário. De igual modo, gratidão ao Filipe que está lá nos estúdios. Hoje tudo entre Filipes, né? Padre Filipe, Filipe Silveira, Filipe Marques e todos os Filipes que nos ajudam aqui no santuário também. Desculpa, Filipe Siqueira, é porque o talento é parecido. Nossa gratidão também aos membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que nos ajudam com um pouquinho, mas o pouco com Deus faz toda a diferença. Até que nos encontremos novamente, que vocês permaneçam na paz do Cristo Rei do Universo. Uma boa noite e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.